De Brasília a gente vai agora para o Rio de Janeiro com a Cláudia Boiunga porque ontem nós falamos aqui de uma nuvem de gafanhotos que está na Argentina e pode chegar ao Brasil. O Ministério da Agricultura declarou hoje estado de emergência fitossanitária em dois estados que podem ser afetados. Cláudia, conta pra gente. Bom dia. Bom dia, Ana. O Ministério declarou emergência fitossanitária nos estados de Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Com isso, o governo pode implementar um plano para conter o avanço dessa nuvem de gafanhotos e adotar medidas emergenciais. Nesse momento, a nuvem de gafanhotos está na Argentina, a cerca de 150 quilômetros da fronteira com o Rio Grande do Sul. A grande preocupação das autoridades é que os insetos cheguem ao território nacional e possam destruir as nossas lavouras e pastagens. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, falou sobre as providências que o governo está tomando para conter possíveis prejuízos. Vamos ouvir. Montamos já um plano de monitoramento para acompanhar o deslocamento desses gafanhotos. A gente espera que ele não chegue ao Brasil, mas todas as ações que podem ser tomadas já tem um grupo de acompanhamento e as ações que podem ser implementadas caso isso aconteça. Obrigado.